Olá gente, falar um pouquinho de liderança positiva, de você junto com o seu grupo construir um ambiente onde os trabalhos aconteçam, ser valorizado, a pessoa precisa ser valorizado, precisa ser ofertado momentos de cultura e que o prazer de realizar as atividades seja um objetivo do grupo e o líder nesse momento aí encorajar essas equipes, então um exemplo aí de liderança positiva e valorização por um bom desenvolvimento do trabalho. Um abraço para todos, espero aí ter esclarecido e dado um exemplo aí de uma boa gestão.